Boa noite, tudo bem com você? Natan aqui, teu professor de espanhol, mais uma vez numa live no nosso aulão de todos os domingos. Espero poder te ajudar aqui, espero poder nessa live, nessa aula de hoje, te ajudar a chegar ao teu tão sonhado, a tua tão sonhada fluência no espanhol, a te ajudar a chegar no teu objetivo, que é falar espanhol como nativo, entender o espanhol como nativo. Para isso a gente está aqui, para isso nos reunimos todos os domingos aqui por esse canal, para poder te ajudar, beleza? Boa noite, boa noite, tudo bem pessoal com vocês, vocês que estão conectando aí? Gente, já vai entrando, já vai dando coração aí, vai dando coraçãozinho aqui, vai dando coraçãozinho assim, o Instagram vai avisando outros alunos que a gente está aqui ao vivo e em cores com esse aulão todo especial para ajudar vocês. O tema da aula de hoje é como você pode organizar os teus estudos, como você organiza os teus estudos para otimizar o teu aprendizado, para que o teu aprendizado no espanhol seja mais eficaz, mais eficiente e mais rápido. Eu sei que a grande, mas a grande maioria mesmo, 99,9% não tem nenhum tipo de organização na hora dos estudos, simplesmente vai levando, vai empurrando, a hora que deu, a hora que conseguiu, quando não dá, não deu. Mas a gente sabe que nada funciona, nada dá certo desse jeito. Para isso, estamos aqui hoje, nesse aulão. Boa noite, meus queridos, tudo bem? Boa noite, pastor Devani, tudo bom com o senhor? Boa noite, Diuli, boa noite, Cristiano, Vitória, boa noite, Diego, tudo certo? Fabrício, tudo bem? Manuela, como é que está, Manuela? Fer, tudo bem? Tânia, boa noite, Tânia, e aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Gente, Vitória, boa noite. Gente, já vai entrando, vai dando um coraçãozinho aí, vai dando um coraçãozinho assim, o Instagram vai avisando, avisando outros alunos que a gente está aqui, a galerinha que está meio atrasada aí, está perdendo o tempo da aula. Gente, ó, atenção, papel, caneta. Hoje você vai ter que participar, não quero você só aqui assistindo essa aulinha. Se você está deitado na cama, ou você que está deitado na cama, senta, vai para a cozinha, vai para a sala, pega uma cadeira, senta. Eu nunca vi alguém participar de uma aula deitado na cama. Então, bora, bora, vai, vai. Levando da cama, vai para a cadeira, pega o papelzinho, pega a caneta, escreve lá, que hoje a gente vai ter muita coisa, mas muita coisa especial mesmo para te ajudar nessa aula, para você organizar os teus estudos, organizar a tua vida, para que o teu aprendizado no espanhol seja muito, mas muito mais eficiente. Beleza? Boa noite, galera, boa noite. Ó, já vai dando um coraçãozinho. Se você tem algum amigo que aprende, que estuda espanhol, envia aqui para ele, ó, o aviãozinho aqui, ó. Vai, pum, manda para ele. Chama ele para vir para essa live, vai. Chama ele para essa aulão aqui, que o aulão vai ajudar ele, mas vai ajudar ele com certeza. Pode ter certeza disso. Tudo bem? Bora lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Tudo bem, Inês? Boa noite. Renata, boa noite, Renata. Tudo certo? Vamos lá, galera. Vamos entrando aí. Vamos conectando sem preguiça. Sem preguiça, sem desânimo. É domingo à noite, eu sei. Por aí você descansou o dia inteiro, ou trabalhou o dia inteiro, não sei. Eu fiquei o fim de semana inteiro participando de um evento. Acabou agorinha pouco, desde a sexta-feira de manhã até agorinha pouco. Um evento maravilhoso, um evento incrível. Estou cansado para caramba. Foram três dias pesadíssimos, mas eu estou aqui. Firme e forte, do jeito que tem que ser. Beleza? Vamos lá. Domingo à noite a gente está em uma aula, mas não por isso vai ser uma aula de preguiça, não por isso vai ser uma aula desanimada e eu quero vocês comigo. Beleza? Então vamos lá. Papel, caneta na mão. Vamos para o que tem que ser. Boa noite, Marcela, Solange. Tudo bem? Muy bien. Vamos lá. Galo doido. Olha o galo doido aí. Vanousa, boa noite. Como falar francês? Boa noite. Tudo bem? Vou chegar lá ainda. Ainda vou chegar no francês. Vou chegar lá. Primeiro o inglês. Primeiro vou cumprir a etapa do inglês. Logo em seguida para o francês. Beleza? Vamos lá, galerinha. Vamos lá. Vamos lá. Tudo bem? Preparados? Apostos? Podemos começar nossa aula? Podemos dar start na nossa aula? A gente vai fazer o seguinte. Eu vou intercalando, falando em português, em espanhol, porque nem todos aqui conseguem entender 100% o espanhol. Beleza? Então eu vou aqui intercalando entre o português, entre o espanhol. Assim você vai tendo contato com o espanhol e consegue também entender o que a gente vai falar na aula. Repito, se você ainda não tem o teu papelzinho, se você ainda não tem a tua caneta, pega logo. Por quê? Porque você não vai poder anotar no celular. Como é que você vai anotar no celular se você está assistindo a live? É ou não é? Papel, canetinha na mão, deixa tudo apostos aí, concentrado na aula, que hoje eu vou te ensinar como você pode organizar os teus estudos para que o teu aprendizado no espanhol seja mais rápido, mais efetivo e menos cansativo e menos doloroso. Beleza? Primeiro, primeiro de tudo, antes que tudo, é, tienes que hacerte quatro perguntas. Bom, estamos falando aqui de como organizar os teus estudos, de como organizarte para aprender o espanhol, correto? Bom, vamos um pouco, retrocedamos um pouco mais atrás, ok? Não em organizar os estudos, mas retrocedamos um pouco, volvamos mais atrás. Antes de teus estudos, que é o que te motivou a aprender o espanhol? Por que, anotá-lo, anotá-lo, anotá-lo. Agora, por que queres aprender o espanhol? Que é o que te motivou a aprender o espanhol? Que é o que te impulsou a aprender o espanhol? Que é o que te empuja a aprender o espanhol? Que queres? Qual é o teu objetivo? Por que? Por que queres aprender o espanhol? Primeiro, por que te pergunto isso? Porque cada um tem um objetivo diferente. Cada um tem um objetivo diferente em aprender o espanhol. Há os que estão aqui que querem aprender o espanhol porque aman de pasão o espanhol. Quem de vocês aqui quer aprender o espanhol porque ama este idioma maravilhoso? Comente aqui, eu, ponga aqui, eu, diga, eu, eu amo o espanhol de pasão, por isso quero aprender o espanhol. Ponga aqui, vamos, comente aí, Jonathan, eu quero aprender o espanhol porque amo este idioma maravilhoso. Quero aprenderlo simplesmente porque me encanta, me encanta o espanhol, me encanta como lengua, me parece muito bonita, me parece muito romântica. Ponga aí, eu, vamos gente, vamos, déjense de estar dormindo, participen de la classe. Bem, isso, dizem Fabrício, eu, Solange, eu, Cristiano, eu, muito bem, Fer, eu, isso, Ricardo, isso, muito bem. Bem, excelente, bem, vocês querem aprender o espanhol porque, porque te gusta o idioma, porque te encanta o idioma e queres aprender o. Mas há gente que precisa aprender o espanhol porque, porque se vai mudar de país, vai estudar em uma universidade. Há alguém aqui que precisa aprender o espanhol porque vai estudar em outro país, vai estudar, não sei, em Buenos Aires ou em España. Alguém aqui precisa aprender o espanhol porque se vai afuera estudiar. Se há alguém, pôngame aqui para saberlo. Porque há pessoas e pessoas, cada um tem um objetivo com o espanhol. Cada um tem um objetivo com o espanhol. Então, o primeiro que devemos ter claro, claro em sua mente é qual é o objetivo em espanhol. Antes de organizar os estudos, empecemos por isso. Qual é o objetivo em aprender o espanhol? Anatan, quero aprender porque quero viajar. Porque quero viajar Latinoamérica, porque quero conhecer outros países, porque quero poder fazer viajes e falar e comunicarme e charlar em espanhol. Perfecto. Então, o objetivo, tu porquê de querer aprender o espanhol é este? De poder viajar, ter hasta a liberdade de viajar, de ir a outros países, charlar, conhecer pessoas. Então, o objetivo, o porquê de aprender o espanhol é este? Sí? Então, antes de tudo, ter bem claro isso. Agora, agora eu quero que hagas o seguinte. Vamos. Eu quero que escrevas aí, assim, porque... Porque... Quero que escrevas assim, em tua hoja. O vei aí? Está ao revés, o sei. Mas escrevas aí em tua hoja porquê. E quero que escrevas aí abaixo o porquê. Tu motivo de aprender o espanhol. Quero que o hagas agora. Mañana, depois... Não. Quero que o hagas agora. Já, neste momento. Te dou um minuto. Um minuto. Vamos. Escreva aí, em tua quaderno, em tua hoja. Porquê? E põe aqui abaixo. Eu quero aprender o espanhol porque me encanta. Porque quero viajar. Porque vou estudiar. Primeiro, pongas o porquê de tu motivación de aprender o espanhol. Quero que já o tenha escrito, ponga aqui abaixo. Ponga aqui nos comentários. Escribí. Ponga aqui. Vamos. Ponga assim. Porquê? E escreva abaixo. O porquê de que queres aprender o espanhol. Quando já o tengas escrito, põe aqui nos comentários. Já escrevi. Vamos lá. Escreve aí na tua folha. Porquê? Embaixo. O porquê de você querer aprender o espanhol. Quando você escreveu, põe aqui nos comentários. Já escrevi. Vamos lá. Estou esperando. Vocês acharam o quê? Que você vai ficar só me vendo aqui? Me assistindo aqui sem fazer nada? Não, meu amigo. Só eu que vou suar aqui? De jeito nenhum. Vocês vão participar dessa aula comigo. Bora lá. Bora lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Escreve aí o teu porquê de você querer aprender o espanhol. Eu quero que você participe dessa aula comigo. Isso aqui não é Netflix, não. É uma aula. Vamos lá. Isso. Julio, já escrevi. Vitória. Uh! Show! Solange. Ah, vocês são demais. Esses alunos são dedicados demais. Bora lá. Uhul. Bora lá. Vamos lá. Já escreveu? O teu porquê de querer aprender o espanhol. Ah, não acredito que só vocês. Tem mais gente aí. Tem mais gente. Eu sei que tem gente agora correndo na casa procurando uma caneta e um papel. Vai lá. Pede a tua mãe. Pede o teu marido. Pede o teu filho. Me dá uma folha aí. Me dá um papel aí. Vai. Você precisa anotar um negócio aqui. Bora lá. Bora lá. Você escreveu? Já põe aqui nos comentários. Escrevi. Isso, Rafael. Perfeito. Bien. Show de bola. Show de bola, Joana. É isso aí. Ah, garoto. Já era. Agora, vamos lá. Uma vez. Você já sabe por que você quer aprender o espanhol. Você já tem claro qual é o teu objetivo em aprender o espanhol. Certo? Agora, segundo passo. Segundo passo é para quando. Para quando você quer aprender o espanhol. Quando. Só um minuto. Espera aí. Estou aqui. Ó. Se algum de vocês já leu esse livro. Aqui, ó. Os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Deixa eu ver que capítulo é. Só um segundo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O hábito número dois. Aqui, ó. O hábito número dois. Não sei se você vai conseguir ver aí, ó. Aqui, ó. Hábito número dois. Aí. Está escrito aqui. Comece com um objetivo em mente. O que é que esse capítulo desse livro diz? Que quando você começa um projeto, você começa algo, mas você já tem na mente, desde o início, O objetivo, o objetivo que você quer chegar, então fica muito mais fácil, mais claro e você fica muito mais motivado a chegar lá. Entende? Então, o que eu quero que você defina agora é, para quando você quer aprender o espanhol? Ah, Natal, eu quero aprender para ontem. Ah, todo mundo quer aprender para ontem. Todo mundo quer aprender para ontem. Mas isso não dá. Não dá. Não dava aprender para ontem. Mas você tem que ser realista e com os pés no chão. Para quando? Ah, Natal, daqui a dois meses. Ok. Você vai de verdade conseguir estudar tudo o que é necessário para aprender o espanhol em dois meses? Não sei. Pode ser que sim. Pode ser que não. Então, eu quero que você, agora. Que dia é hoje? 6 de dezembro de 2020. Eu quero que você, agora, pense em quanto tempo eu quero aprender. O espanhol. Quatro meses? Seis meses? Um ano? Não tem problema. Não tem problema. Nem todo mundo tem o mesmo ritmo. Tem alunos aqui que são papaléguas. Quem lembra do papaléguas? O papaléguas e o coiote? Que o papaléguas corria e o coiote nunca pegava ele. Corria rapidíssimo. Tem aluno que é assim, que é papaléguas. Ele voa, ele corre, ele engole livro, ele estuda rápido, ele aprende. Mas tem aluno que não é papaléguas. Que ele é tartaruguinha. Ele aprende mais devagar. Ele vai aprendendo pouco a pouco, passo a passo. Como diz, vai cozinhando no fogo lento. Não é assim? Você vai cozinhando a coisa no fogo lento. Então, você tem que ir no seu ritmo, no seu passo. Então, você se propõe. Então, aí, Júlia, excelente. A partir de hoje, aquele que foi o corretor aí que te trollou. A partir de hoje, eu quero falar falando até dezembro de 2021. Perfeito. Então, a sua meta, Júlia, é um ano. Excelente. Show de bola. Qual é a sua meta? Quanto tempo você quer aprender o espanhol? Seis meses? Quatro meses? Oito meses? Doze meses? Eu não sei. Você tem o teu próprio ritmo. Você se conhece melhor do que eu. Eu não posso falar em quanto tempo você vai aprender. Por quê? Porque eu não sei do seu tempo, do seu trabalho, dos seus horários. Entende? Então, o que eu quero que você escreva aí na sua folha agora é... Quando? Estava escrevendo em português já. Quero que você escreva aí na sua folha. Quando? Para quando? Aí, escreve na tua folha. Eu sei que está ao revés. Eu sei que você está vendo errado aí, ok? Eu sei que você está vendo errado. Mas, já sabe. Escreve na tua folha aí. Para quando? Escreve embaixo para quando você quer aprender o espanhol. Ana Paula pergunta assim, consigo ficar fluente um ano? Um ano você consegue sim, tranquilamente. Pode ter certeza. Vitória colocou até abril. Se você realmente, Vitória, vai em dezembro, janeiro, fevereiro, maço, abril, em cinco meses, fazer o que tem que fazer, ok. Vai então. Mas, o que você tem que fazer é, repito, põe uma meta com os pés no chão. Não põe uma meta com os pés no chão. Ah, eu vou aprender até o final do ano, até 31 de dezembro. Você vai realmente conseguir estudar tanto até lá? Põe uma meta com os pés no chão. Não pense no amanhã. Pense no longo prazo. Pense no longo prazo. Cadê? Cadê? cadê, 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 cadê cadê, cadê cadê cadê, meu Deus cadê, cadê você, cadê você cadê você aí a Manoela, te achei Manoela, a Manoela que me deu a ideia pra fazer essa live de hoje ela falou pra mim que ela intensificou demais os estudos intensificou demais quis abraçar muita coisa ao mesmo tempo e terminou não conseguindo levar isso muito adiante. Entende? Ah, Natan, eu quero aprender em dois meses. Você vai ter que estudar cinco, seis, sete horas por dia para aprender em dois meses. Você vai conseguir realmente fazer isso? Entende? Você vai conseguir chegar realmente em tão pouco tempo. Compreende? Então, você tem que realmente fazer uma, como é que eu posso dizer? Uma projeção, repito, com os pés no chão. Com os pés no chão. Beleza? Já escreveu? Já botou aí para quando? Quem já colocou aí na sua folhinha para quando? Põe aqui nos comentários. Já escrevi. Põe aqui. Vai lá. Vai lá. Escreve aqui. Já escrevi. Já botou na tua folha? Para quando? Põe aqui nos comentários. Já escrevi. Vamos lá. Vamos lá. Põe aqui. Põe aqui. Já escrevi. Vamos lá, pessoal. Não quero ninguém de preguiça aqui, não. Vamos lá. Vamos lá. É domingo à noite, eu sei. Repito, se você está deitadinho na cama, aí, quase dormindo, levanta. Levanta. Levanta da cama. Senta numa cadeira. Vamos lá. Isso, Joana. Vamos lá. Já escreveu? Para quando? Escreve aí. Para quando? Seis meses? Um ano. Oito meses? Põe uma data. Ó, põe uma data. Seis meses? Um ano, ok. Daqui a seis meses, qual é a data? Daqui a um ano, qual é a data? Daqui a quatro meses, qual é a data? Põe aí. Para quando? Para quando você quer aprender o espanhol? Bora lá. Já escreveu? Ai, gente, vamos lá. Vamos lá. Eu sei que tem mais gente aí, escondida. O, 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 os alunos do fundão aí. Os alunos do fundão. Os alunos do fundão aí, que só fica só lá, de olho, não faz nada. Vamos lá. Vamos lá. Já escreveu? Setembro. Isso aí, vamos lá. Agora, agora a gente vai entrar, agora a gente vai entrar na parte da organização dos teus estudos, beleza? Vamos entrar agora na organização dos teus estudos, ok? Agora, você já sabe por que você quer estudar. Você já sabe até quando você quer chegar lá. Agora, a gente vai entrar realmente na parte importante. Então, eu quero agora toda a tua atenção, eu quero agora toda a tua atenção, porque agora a gente vai entrar na parte importante de como realmente organizar os teus estudos. Organizar no teu dia a dia, de uma forma que você consiga estudar bem, beleza? Ok? Vamos lá. Ah, vocês são demais. Show. Joana botou dia 6 do 6 de 2021. Meu aniversário, dia 6 do 6. Olha aí. Dia 20 do 8, a Sabrina. Show de bola, Sabrina. Dia 31 do 12. É isso aí. É isso aí. Show de bola. Vamos. Vamos. Não importa. Vamos lá. Enamorado. Estou enamorado da vida. Enamorado de Jesus. Só. Vamos lá. Beleza? Então, você já... Agora, vamos entrar na parte importante. Como você vai organizar o teu estudo no dia a dia? Agora, vou começar a falar em espanhol. Ok? Vou falar mais despacio para que me compreendam. Então, ponto 1, ponto 1, ponto 1, ponto 1. Natan, eu vou dedicar os lunes, os miércoles e os viernes. Bem. Então, agarra a tua hoja. Aí, escrevi. Vamos. Lunes. Miércoles. Miércoles. E viernes. Ou seja, segunda, quarta e sexta. Escreve aí. Escreve na tua folha. Põe aí. Que dias você vai dedicar os estudos? É segunda, quarta e sexta? Põe então. Não, Natan. Eu vou dedicar os martes, os jueves e os sábados. Terça, quinta e sexta. Então, escreve aí. Terça, quinta e sábado. Então, você vai dedicar o teu estudo? Terça, quinta e sábado. Então, eu quero que você escreva aí na tua folha. Terça, quinta e sábado. Ok? Martes, jueves e sábado. Escreve aí na tua folha. Vamos lá. Não, Natan. Eu vou dedicar todos os dias da semana. De segunda a sexta. Então, você... Bueno. Quero que escrivas lunes, martes, miércoles, jueves e viernes. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo você não vai estudar. Então, não vai estudar sábado e domingo. Ok? Ah, Natan. Eu vou estudando conforme eu consigo. Não. Ou... Não. Seja organizado. Não fica nessa de que... Ah, não. Eu vou estudando sempre que eu consigo. Sempre que dá, eu pego uma coisa ali, uma coisa aqui. E o dia que não der mais? Ux, já estou todo descabelado. E o dia que não der mais? E o dia que aconteceu alguma coisa e você não conseguiu estudar? E o dia que apareceu o imprevisto? E se o imprevisto durar um mês? E se o imprevisto duraram dois meses? O teu estudo vai por água abaixo. O teu estudo vai para o ralo. Você tem que entender o seguinte. Tem que ser prioridade na tua vida. Se você quer aprender o espanhol, isso tem que ser prioridade na tua vida. Tem que ser algo importante. Então, defina realmente que dias você vai trabalhar. Ou você vai estudar. Você não trabalha o dia que dá. Você não trabalha os dias que quer. Não. Você tem dias exatos nos quais você vai trabalhar. Você tem horários exatos nos quais você vai trabalhar. Você tem horário para entrar no trabalho. Você tem horário para sair do trabalho. Você tem horário para almoçar. Você tem horário para deixar de almoçar. Natan, eu vou estudar todos os dias De domingo a domingo Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Se você consegue, se você aguenta Vai em frente Mas se vai estudar todo dia, que seja todo dia Por quê? Porque se você escreve na tua folha Que você vai estudar todo dia E você na terça está cansado e não estuda Sábado você saiu com seus amigos Domingo teve festa da família E você não estudou Você não acredita mais nisso aqui E gente, presta atenção no seguinte Presta atenção aqui, por favor Olha aqui, olha nos meus olhos verdes Presta atenção Por favor, isso é importante, é pra te ajudar É pra te ajudar Quando alguém mente pra você É feio É horrível É muito ruim Quando alguém mente pra você Alguém te fala uma coisa e faz outra Ninguém gosta disso Ninguém gosta quando alguém mente pra você Ninguém gosta que alguém minta pra ele Alguém fala Não, eu vou fazer isso por você Depois não faz Mas sabe o que é pior? Pior, pior que alguém minta pra você Sabe o que é pior que isso? É você mentir pra você mesmo É você dizer que vai fazer algo e não faz É você se comprometer com algo e não cumprir É você dizer que vai fazer uma coisa e não faz É você dizer Não, eu vou estudar todo dia Mas não estuda Então você deixa de acreditar em si mesmo Eu acredito em cada um de vocês E eu vou fazer tudo o que eu posso pra você aprender Mas se você não acredita em si O que eu posso fazer? Natan, mas como assim eu não acredito em mim? Fuh Quando você mente pra você Quando você se compromete com coisas e não cumpre Quando você fala pra si mesmo Segunda-feira eu começo a dieta Mas não começa Quando você fala pra si Segunda-feira eu começo a fazer exercício E não faz Então cada vez a tua palavra vai perdendo força Você vai deixando de acreditar na sua própria palavra Cada vez que você promete algo Você acredita menos naquilo Cada vez que você diz algo Você acredita menos naquilo Por quê? Porque você sabe que dez vezes anteriores Você disse algo e não fez Você prometeu algo e não cumpriu Então a tua palavra pra você mesmo Vai perdendo poder Vai perdendo força Então o que é que é melhor? Melhor é começar devagar Começar devagar E ir subindo aos poucos Natan, vou ser bem sincero Eu só consigo estudar um dia na semana Show Parabéns pra você Você só consegue estudar um dia na semana Estuda um dia Primeiro que dia que vai ser? Ah, vai ser quarta-feira Então toda quarta-feira Chuva, faça sol Estude É melhor você prometer pra si mesmo Estudar um dia e cumprir Do que prometer pra você Estudar todos os dias E faltar um Você prometeu pra si mesmo Eu vou estudar todos os dias Mas você faltou Você vai se sentir mal Você vai se sentir mal consigo mesmo Porque você prometeu que ia estudar todos os dias Estudou só seis Você vai se sentir mal Mas você prometeu pra si Eu vou estudar três dias na semana Estudou uns três dias na semana Você vai se sentir com força Porque você disse algo e fez Você prometeu algo e cumpriu Ninguém tá vendo Mas você sabe Beleza? Teve uma galera aí que não aguentou o pau não E já saiu da live Problema não Vamos em frente Vamos em frente Vocês estão aí ainda, galera? Ou já desanimaram? Ou já desanimaram? Então qual é o meu conselho pra você? Comece devagar E vá subindo aos poucos Ok? Comece devagar E vá subindo aos poucos Não queira começar lá em cima Comece devagarzinho E vai aumentando o ritmo Conforme você vai melhorando Ok? Primeiro Já definiu os dias que você vai estudar? Agora Você vai definir o horário Que horas que você vai estudar? Qual é o horário que você vai estudar? Escolha um horário que Que Você esteja tranquilo Escolha um horário que você sabe Que ninguém vai te interromper Escolha um horário que você sabe Que não vai ter distrações Escolha um horário que você sabe Que vai poder se concentrar 100% Naquilo Entende? Que horário é melhor pra você? É de manhã cedo? Então Escolha Um horário Pela manhã Não O melhor horário é no horário do almoço Então põe o horário do almoço Agora eu quero que você escreva aí na tua folha O horário que você vai estudar O horário que você vai estudar Bora lá Que horas que você Escolhe um horário E põe na tua folha Bora lá Que horas vai ser? 10 horas da manhã? Meio dia? 8 horas da manhã? 6 horas da tarde? Vamos lá Põe aí na tua folha Que horário você vai escolher? Vamos lá Letra de médico? Ah garoto Dá pra entender nada Bora lá Escolhe aí um horário Um horário que você vai Aí ó Eu sei que tá ao contrário Mas alguma coisa dá pra ver Escolhe o horário Escreve na tua folha aí Que horas você vai Dedicar Nos dias que você escolheu Pra estudar Que horas você vai dedicar A estudar? Põe aí Quem já escreveu na folha? Quem já escreveu na folha? Aí Manda aqui Bota aqui nos comentários Já escrevi Põe aqui Ó Terminando aqui Terminando aqui Se você Mandar pra mim No direct Uma foto Da tua folhinha Eu tenho um presente pra você Eu te mando um presente Terminando Terminando a live Agora não Agora não Terminando aqui Se você me mandar no direct Uma foto da tua folha Eu vou te dar um presente E eu vou mandar pra você Um presentinho O que é o presente Natan? Só vai saber quem mandar Ah Ah É surpresa meu amigo Mas é muito bom Vai ser muito bom Então Escreve aí Já escreveu O horário? Que horário Você vai estudar? Já definiu? Show Agora Agora Natan Quanto tempo Eu dedico a estudar? Quanto tempo? Meia hora? Uma hora? Duas horas? Entenda Lembra Lembra do seguinte Lembra do seguinte Pra quando você Lembra aqui Quando você colocou Ali atrás Pra quando Você quer Lembra disso Então você tem que pensar O seguinte Vamos lá A sua meta é pra um ano A sua meta é pra seis meses A sua meta é pra oito meses Então você tem que colocar em mente o seguinte Eu vou estudar duas vezes por semana Eu vou estudar três vezes por semana Durante seis meses Durante oito meses Durante um ano Quanto tempo por dia Eu vou conseguir estudar Pra manter isso Durante todo esse tempo Tem gente que consegue estudar Duas horas por dia Três vezes por semana Durante um ano Sem nenhum problema Ok Tem gente que não consegue Tem gente que só consegue fazer isso Por meia hora Repito Lembra da sua meta De longo prazo Lá do teu final Do teu objetivo final Lembra do teu objetivo final Quando é que você vai terminar Daqui a um ano Daqui a seis meses Então Quanto tempo por dia Você vai conseguir estudar Durante todo esse tempo Meia hora É quarenta e cinco minutos É uma hora Lembrando Ó Segredo Depois Depois agradece Pelo conselho Tá Natan Eu gostaria muito de De estudar duas horas por dia Você não precisa estudar duas horas Seguidas Você não precisa estudar duas horas seguidas Você pode dividir isso Durante o teu dia Você pode estudar meia hora de manhã Meia hora no almoço Meia hora de tardezinha Meia hora de noite Você não precisa pegar duas horas Ou uma hora Por exemplo Natan Eu vou estudar uma hora todos os dias Então Você não precisa pegar uma hora direto Você pode pegar uma horazinha de manhã Meia hora de manhã Meia hora de noite Pegou? Então Junto aqui Com o horário Eu quero que você coloque Aí Quanto tempo você vai estudar por dia? Vamos lá Quanto tempo você vai dedicar por dia? Trinta minutos? Natan E se acontecer de um dia Eu tô inspirado Eu tô com todo gás E não estudei meia hora Eu estudei uma hora direto Show de bola Show Show Eu tiro o chapéu pra você Mas naquele dia que você tiver Sabe? Jogado Na cama Sem vontade Nem de abrir os olhos Qual o mínimo que você vai conseguir estudar nesse dia? Meia hora? Então Põe aí Meia hora É o mínimo É o mínimo que você vai dedicar naquele dia Aquele dia que você sabe Aquele dia que você fala Hoje eu não quero saber de nada Hoje eu não quero ver ninguém Hoje eu não quero conversar com ninguém Hoje eu não quero ver nada Eu quero simplesmente Ficar aqui no meu quarto fechado Sem saber de nada Nesse dia Quanto tempo você vai conseguir dedicar pra estudar? Qual o mínimo? Você não vai estar com vontade de fazer nada Nesse dia Qual o mínimo que você vai conseguir dedicar pra estudar? É vinte minutos? É trinta minutos? É quarenta e cinco minutos? Então é esse tempo que você vai colocar aqui O que você fizer a mais que isso É lucro Mas não menos Esse tempo que você vai colocar aqui Nunca você vai fazer menos do que ele Combinado? Quem já escreveu aí Põe aqui nos comentários Já escrevi Vamos lá Daqui a pouquinho no final A gente faz uma revisão Do que a gente falou hoje aqui Pra galera que chegou depois E não conseguiu pegar desde o início Beleza? Escreve aí Quanto tempo você vai dedicar por dia E coloca aqui Põe aqui Quanto tempo você vai dedicar por dia? Põe aqui nos comentários Aqui ó Põe aqui nos comentários Quanto tempo você vai dedicar Nos dias que você vai estudar Põe aí Você vai dedicar meia hora? Uma hora? Trinta? Quarenta? Cinquenta minutos? Pum! Joga aí Lembrando que Lembrando que Tem presente pra vocês Tem presente Pra você que Pra você que Depois aqui da live Me mandar uma foto Da folhinha que você fez Manda a foto pra mim no direct E eu te dou um presentinho lá Te mando um presentinho Que vai te ajudar ainda mais Nos teus estudos Beleza? Já escreveu? Show de bola Show de bola Show, 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 show de bola Uma hora Uau, Vanessa Caramba, isso aí É isso aí Julio Uma hora Uma e meia Uau Uau, 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 uau Caramba, três horas Uhul Caramba, Fabrício Você tá ligado no 220, meu amigo Uhul Agora A gente já definiu Por que Você quer aprender A gente já definiu Duas horas Meu Deus Vocês são demais A gente já definiu Por que você quer aprender Para quando você quer aprender A gente já definiu Como você vai estudar Agora a gente vai definir O que Natan O que que eu devo estudar O que eu devo estudar Nesses dias Que eu vou dedicar ao espanhol O que eu devo estudar Eu devo estudar gramática Eu tenho que ler um livro de gramática Eu tenho que Que É Não sei Eu tenho que Que ver filme Eu tenho que ver uma série Eu tenho que O que que eu tenho que estudar Nesse tempo que eu vou estar ali Então vamos lá Vamos lá Primeiro Primeiro de tudo Tempo que você passa Passa em contato com o espanhol É uma coisa Tempo que você dedica a estudar É outra Ok Ok Estamos falando aqui De estudo Ok Tempo de estudo Não tempo que você vai passar Ah Natan Eu vou dedicar duas horas por dia Vou ver dois filmes na Netflix E um abraço E um abraço Não Não Aqui Estamos falando Não É aqui Aqui estamos falando De tempo de estudo Ok Tempo de estudo Ah Natan Eu vou ver Eu vou Estudar cinco horas por dia Eu vou pegar cinco episódios Da casa de papel por dia Não Você não está estudando Você está passando tempo Em contato com o espanhol É válido Mas não é tempo de estudo Ok Não é tempo de estudo É tempo que você está em contato com o espanhol Não tempo de estudo Separa as coisas Natan O que eu devo estudar? Como eu devo estudar? Vamos lá Se você Não sabe nada Natan Eu estou no zero Quem aqui Fala Natan Eu estou No iniciante Eu sou iniciante no espanhol Escuto algo Entendo pouca coisa Não consigo entender muito Falar Não falo nada Mas já estou conseguindo Aí Começar a entender algumas coisas O que fala Natan Estou ainda No nível um Estou na primeira fase Ainda estou na primeira fase Põe aí Não tem vergonha não gente Não tem vergonha Eu não nasci sabendo espanhol Tive que aprender do zero Do zero Quem aí fala Natan Estou Eu me considero Iniciante Ainda Debutante Mais bonito É mais bonito Debutante Me considero Debutante no espanhol Põe aí Põe aqui nos comentários Ou quem diz Natan Eu já me considero Intermediário Entendo muitas coisas Mas não consigo falar Põe aqui O que você acredita Ser o teu nível Iniciante Intermediário Ou mais avançado Põe aqui Vai Põe aqui Põe aqui nos comentários Natan Eu entendo alguma coisa Só não consigo falar ainda Eu acho que estou no intermediário Não Eu sei que estou no básico ainda Põe aqui Vai lá Põe o que você acha O que você pensa Tem vergonha não Não tenha vergonha Seja sem a vergonha Não sem vergonha Por favor Sem vergonha não Seja sem a vergonha É diferente Intermediário Boa Julie Intermediário Vamos lá Põe aí Que nível você se considera Está Fiz o básico Faz tempo Mas me considero Debutante Boa Vamos lá Ah Maisa rindo aí Na minha cara Vamos lá Intermediário Boa Vanessa Debutante Isso Julie Perfeito Iniciante Show de bola Entendo Mas não falo Intermediário Intermediário Boa Beleza Então vamos lá Vamos lá Então a maioria de vocês está aí Debutantes Intermediários Natão O que eu tenho que estudar Se eu sou iniciante Bem Você que é iniciante Você primeiro Tem que treinar A tua compreensão Ou seja Escutar Algo E entender Como é que eu vou falar Algo que eu não consigo entender É o que muita gente diz Ah Natão Eu entendo tudo Mas não consigo falar Quem sabe Você não entende Tanto quanto Pensa entender Entende É É É um erro muito normal É um erro muito comum Esse Esse pequeno Erro de calibração Pensa que entende muito Mas Quando a gente vai botar No papel Realmente Não entende tanto assim Então Você que está no básico Você tem que ir primeiro Entender Então o que que eu te aconselho Você dedicar Esse tempo Que você vai estudar A fazer Áudios Transcritos Ou seja Se você vai no YouTube Deixa eu abrir aqui Deixa eu abrir aqui Estou com o meu computador aqui Ó Deixa eu abrir aqui O YouTube Você vai no YouTube Você tem YouTube Não tem? Acredito que você tem YouTube Em casa Né? Você vai no YouTube Ó Está aqui meu computador Pera aí Não sei se vai dar para ver aí não Vamos lá Opa Pera aí Vamos lá Ó Você vai no YouTube Deixa eu virar a câmera aqui Aí Ah Barões da pisadinha 2020 Bora Põe aqui ó Audio Libro Está vendo aí? Aqui ó Põe aí ó Audio Libro Pum E aqui Vai aparecer Gente Só não liga aqui O montão de papel colado No meu computador Tá? Esquenta não Ó Tá vendo? Tudo isso aqui São audio Libros Ou seja Livros Em áudio Você vai escutar O livro Enquanto lê Entende? É o áudio do livro Em espanhol Mais O texto do livro Passando na tela Para você ir acompanhando Em voz humana Né? Voz do Google Não Aquela voz robótica Tem aqui uma Uma playlist Olha aqui ó Playlist Audio Libros Completos Em castellano Pós-humana Quantos livros são? Quatrocentos e oitenta e quatro livros Aqui ó Quatrocentos e Tem livro Pra caramba Então O que que eu te aconselho? Você que está aí no iniciante Você pegar esses audio libros Ou seja Você escutar E enquanto você escuta Você vai lendo Aquilo que você está escutando Entende? Assim você consegue ir melhorando A sua compreensão auditiva Você vai melhorando Tudo que você está escutando Ali Porque você está escutando E ao mesmo tempo Está lendo Entendeu? Vão surgindo dúvidas Você vai escrevendo as dúvidas As palavras que você não entendeu As coisas que você não compreendeu E depois você procura A tradução de uma palavra Ou alguma frase Que você viu Que você não entendeu bem Por que daquela frase ser assim Você me pergunta no direct Que eu vou te responder Que eu vou te ajudar Ou pesquisa no Google Ah não Não gente Gente Não Para 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 tudo Para tudo Para tudo Tem dúvida Você faz o seguinte Você faz o seguinte Você tem dúvida Pergunta para ele Para ele quem? Para ele aqui Pergunta para ele Tem dúvida? É só perguntar para ele Ele sabe de tudo Meu amigo Sabe de tudo Eu sei que tem coisas Que você não vai conseguir Achar com clareza ali Mas Qualquer coisa Me pergunta Chama no direct Eu te ajudo Mas você que está no iniciante Eu te aconselho isso Você ir com áudios transcritos E ir escutando E lendo Assim você vai começando A aumentar a tua compreensão Ok? Aí depois Ou seja Eu te aconselho Que você se dedique um tempo a isso Natan Eu já faço isso com filmes Na Netflix Com séries Vale a pena? Olha Como o tempo de estudo Não vale a pena Por quê? Porque número um Você assiste um filme na Netflix Quando você já chegou em casa Depois do trabalho Você está deitado no sofá Deitado na cama Relaxado Quase dormindo Prestando mais atenção Na história Do que no espanhol Então para estudo Não te aconselho Te aconselho mais Livro Ok? Áudio, livro Google Tradutor Joana Não confia Não confia No Google Tradutor Já sei de gente Que passou vergonha Ai Já sei de gente Que passou vergonha Por causa do Google Tradutor Não confia 100% Te ajuda Mas não confia 100% não Beleza? Natan E eu que já sou intermediário Sou intermediário Entendo alguma coisa? O que é que eu faço? Esse exercício De escutar audiolivros E lê-los Ao mesmo tempo Também Vai te ajudar Muito A aumentar A tua compreensão Do espanhol Ok? Vai te ajudar Muito Mas você que já está No intermediário Um exercício mais Para você O que é que você vai fazer? Você Vai pegar A Alexia entrou aí Boa noite Alexia Tudo bem? E a gente troca umas ideias De vez em quando aí E ela me deu uma ideia Muito bacana Muito massa Muito massa mesmo Que é Pega um trecho De um filme De uma série Um minuto Não pega um trecho Grande De 15 minutos Porque você não vai fazer Você não vai conseguir Pega um trecho De um filme De uma série Em espanhol Ah Natan Eu vou ver Rambo em espanhol Ajuda? Não Não faz isso Não faz isso Não Não faz isso Com o teu professor Pega um filme Que tenha O espanhol Como um idioma Original Beleza Escuta Ele no espanhol E tenta escrever Sem legenda Só no idioma Original Pega um trecho De um minuto Um minutinho 30 segundos Escuta aquele trecho Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Dez vezes E tenta escrever Aquele trecho Tenta escrever Aquele trecho Só do seu ouvido Só de escutar Escreve aquele trechinho De um minuto De 30 segundos De 45 segundos Não pega um trecho Muito grande Senão você não vai conseguir Escrever tanto Escreve Depois Você põe a legenda Do filme E compara O que você escreveu Com o que é Porque aí você vai Realmente perceber O que você conseguiu entender E o que você não conseguiu entender Porque o que você entendeu Você conseguiu escrever E o que você Aí você vai ver Hum, caramba Eu errei aqui Eu errei ali Hum, hum, hum Eu falhei aqui Assim você vai aumentando O teu vocabulário Você vai conhecendo Novas palavras Muita gente me pergunta Natan, o que eu faço Para aumentar o meu vocabulário Conhecer novas palavras Em espanhol Está aí Um excelente exercício Para te ajudar nisso Você vai conhecendo Novas palavras Você vai aumentar O teu vocabulário Você vai ver Como Os nativos Em espanhol Falam E aí você vai Melhorando O teu vocabulário Depois Depois que você fizer isso Você vai fazer o seguinte Você tem um whatsapp Você tem um whatsapp No teu celular Eu sei que você tem Você vai gravar Um áudio Não precisa mandar Para ninguém Você pode mandar Para você mesmo Sabe o que eu faço Sabe o que eu faço Ó, segredo No meu whatsapp Eu tenho o meu próprio número Meu próprio contato salvo E o que eu faço Eu mando coisas Para mim mesmo Então assim No meu whatsapp Eu tenho o meu número salvo Como um contato E eu mando coisas para mim Não precisa mandar para ninguém Eu mando para mim mesmo Então no teu whatsapp Você adiciona o teu contato E aquele trecho Que você Escutou Escreveu Agora você vai falar Grava um áudio teu Repetindo Aquele trecho Aquela conversa Do filme Da série Seja lá do que for Entende? Ou do livro Também pode ser Assim você vai praticar A tua pronúncia Depois O que você faz? Você escuta O teu próprio áudio E escuta o áudio Do filme Escuta o áudio Da série E aí você compara O que você falou Com o que estava no filme Com o que estava na série Aí você vai perceber Não, isso aqui eu falei errado Não, eu pronunciei Essa palavra do jeito errado Não está igual Ao que o cara falou ali Então aí você vai conseguindo Praticar a tua pronúncia Beleza? Entendeu? Essa é uma excelente forma De Você estudar Você está estudando Ativamente Você não está simplesmente Vendo um filme Vendo Um filme Vendo uma série Simplesmente ali De boca aberta Dormindo Babando Vendo a série Não, você está Você está estudando Ativamente Você está Exercitando Os teus Miolos Os teus Miolinhos A tua massa cinzenta E aí isso vai te ajudar A exercitar A aprender novas palavras A aprender novos vocabulários Beleza? Aí Fabrício disse Eu tenho um grupo Só eu comigo É isso aí Fabrício É isso aí cara Esse é o segredo Ai Natan Mas eu vou ficar conversando sozinho Ai meu amigo Você é o único ser humano normal Que não conversa sozinho Vai dizer que você É a única pessoa Nesse mundo Que não conversa sozinho Vai Quer dizer pra mim Que você não conversa sozinho Você não fica na frente do espelho Conversando sozinho Vai falar pra mim isso Não Todo mundo aqui é meio doido E conversa sozinho Então Você só vai gravar As suas conversas Em espanhol Não tem nenhum problema Te ajudou? Te ajudou? Natan Me ajudou? Põe a mãozinha aqui Eu quero saber Se te ajudou Não esses exercícios Que eu te recomendei aqui Põe a mãozinha aí Aqui nos comentários Vai Se te ajudou Põe a mãozinha aí Pra eu saber que realmente Essa parada aqui Te ajudou em alguma coisa Vamos lá E agora vamos recapitular Daqui a pouquinho E abrir para perguntas E respostas Meu problema é o sotaque Esse exercício Que eu te falei De Escutar O que estão falando Nas séries e filmes E você Tentar repetir O que eles estão falando Isso vai te ajudar muito A exercitar A praticar O teu sotaque Boa Boa galera Boa A Carolina botou Estudativamente é a chave Sou professor Olha aí Sou professor de inglês Os meus alunos vêm falando Que estou praticando meu inglês Assistindo uma série preferida Que eu sempre falo Que não é estudar Isso é só diversão É isso aí Não sou eu que estou falando Tem outra professora aqui Professora de inglês Se alguém quiser aprender inglês Vai lá Segue ela Eu vou seguir ela Que eu também quero aprender inglês E ela está comprovando O que eu falo Isso aí é diversão É tempo que você passa Com espanhol Mas não é estudo Show de bola Show de bola galera É isso aí Então Bora revisar Que a gente passou hoje aqui Primeiro Primeiro de tudo Para que Vai ficar salva Pode ficar em paz Vai ficar salva aqui E eu vou botar no meu canal do Youtube Também Tá Vamos lá Primeiro Para que Você quer estudar Segundo Para quando Você quer aprender Ok Terceiro Terceiro Como você vai estudar Que dias Que horas Quantas vezes por semana Você vai estudar De que horas Até que horas E por quanto tempo Você vai estudar Beleza Aí o perfil da nossa professora Estúdio de inglês Em casa Quem quiser seguir ela lá Pum Vai lá Daqui a pouquinho Eu estou indo lá Beleza Primeiro Terceiro Quando Por quanto tempo Você vai estudar E você que fez a tua folhinha Tira a foto Manda pra mim Agora não Filho de Deus Quando acabar Manda a foto pra mim Que eu tenho um presente pra você Só pra quem me chamar no direct E me mandar a foto Mas tem que mandar a foto A foto Da folhinha Beleza Pessoal Vamos lá Dúvidas Perguntas Vamos usar esses últimos minutos aqui Pra tirar as dúvidas Que vocês tenham Tem aqui Um negocinho aqui Essa bolinha Eu acho que está aqui Com um pontinho de interrogação Clica aqui E manda as tuas perguntas Já tem uma pergunta aqui Vamos lá É Tem variações De um país Para outros E algumas diferenças Sim Tem diferenças Sim Mas são diferenças Principalmente No sotaque No sotaque É como dentro do Brasil mesmo Dentro do Brasil É português Que a gente fala Mas mesmo dentro do Brasil Existem vários sotaques Várias formas diferentes de falar E no espanhol São 21 países Falando espanhol Então imagina A variedade De sotaques Que a gente pode ter Tem diferenças sim De sotaques Mas Não é algo Que você diga Não entendo Você consegue entender Quando você acostuma Ter ouvido os diferentes sotaques Você entende perfeitamente Sem nenhum problema Sem nenhuma dificuldade E nomes muito específicos De algumas coisas Que mudam Que mudam De país Para país Né Por exemplo Isso aqui Países Chamam isso aqui De lapiceira Outros De pluma Outros De bolígrafo Outros De apontador Ou seja Alguns nomes De algumas coisas Muito específicas Mudam também De região para região Também Como acontece Aqui no Brasil Tem demais No idioma comum Em geral É um só E você vai entender Sem nenhum problema Bora lá galera Mandem as perguntas Aí Vamos lá Aqui Vamos lá La frase Não há problema Está correto Não há Faltou o Y Não há Problema H A Y Não há Problema Esse seria o correto Dessa frase Bora lá Mais perguntas Existe Existe muita diferença Espanhol E o catalão Vamos lá Espanhol E catalão São idiomas Praticamente irmãos Junto com O gadiego Que é um idioma Também Um dialeto Falado no norte Da Espanha E o catalão É falado na região Da Catalunha Barcelona Tem algumas diferenças Sim Tem algumas diferenças Sim Ok Não entendo nada De catalão Não entendo nada De gadiego Mas tem suas diferenças Sim Não são tão significativas Tipo assim Se você domina o espanhol Perfeitamente Você consegue se virar Né Por exemplo Você vai pra Barcelona Você vai conseguir se virar Com o espanhol Sem nenhum problema Mas sim Tem suas diferenças Vamos lá Perguntinha Boa noite Seu curso terá certificado Tem sim Na última aula Quando você conclui A última aula Você recebe o certificado Num curso intensivo De 30 dias Se alguém quiser participar Do curso intensivo De 30 dias Vai no link Que tá na minha No meu perfil Aqui do Instagram Tem lá Intensivão 30 dias Clica Você vai ser redirecionado Pra página Lá tem todo Explicando sobre o curso Você pode fazer A tua inscrição O curso custa 59,90 Preço único Dura 30 dias O curso intensivo De espanhol E sim Tem um certificado Na conclusão Da última aula Bora lá Aqui Existe Outro livro específico Do espanhol da Argentina Joana 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 Não encontrei ainda Não encontrei Algum argentino Que tenha gravado O audiolivro Sinceramente Essa aí Vou ficar te devendo Vou ficar te devendo Mas eu vou Dar uma procurada Vou dar uma procurada E se eu encontrar Eu aviso vocês Fiquem descansados Vamos lá Não sei se faz A gente ter dificuldade Para achar o tom A entonação espanhol Sei que Ai Eu não consigo ler tudo Sei que sempre Tento falar Não acho que a entonação Tá correta Não consigo ler depois O que tá correta Vamos lá Vamos lá Vamos ver se eu entendi A tua pergunta E se eu consigo Esclarecer Que eu não consegui Aqui na caixinha Que não me aparece Toda a pergunta Vamos lá Dificuldade Com o sotaque Qual sotaque Você quer usar Realmente Tem uma variedade enorme De sotaques O tom Que você achar O tom certo Para falar Mas Uma coisa Que eu passei É Vamos lá Dois pontos aqui Quando eu comecei A aprender o espanhol A minha voz Não dava Falando espanhol E eu já vi Muitos outros alunos Também passando por isso A tua voz É uma falando espanhol Português A tua voz muda Falando espanhol Porque É algo que Ainda é forçado Então Acredito que O nosso cérebro Está fazendo algo Forçado Muda a voz Ah tá aqui A pergunta está toda Mas eu não consigo ler Beleza Vamos lá Desculpa Sinto que quando falo Parece que estou falando Portunhol É uma desconfiança De todo mundo Isso aí pode ter certeza Pode ter certeza Todo mundo sempre desconfia Que está falando Portunhol Mas o bom É que você Possa conversar Com alguém Que te dê Esse feedback Que te dê Essa resposta De como está A tua conversa A tua pronúncia Sempre uma palavrinha Ou outra em português Vai terminar escapando Vai terminar vindo Não tem jeito Mas é bom você Conversar com alguém Que te dê Essa resposta Não Isso aqui não é assim Que se fala Isso aqui se fala Daquele jeito Isso aqui se fala assim Alguém que te dê Esse retorno Que te dê Essa resposta Isso foi o que Me fez Aprender o espanhol Também Vamos ver se eu consigo Indica algum podcast No espanhol argentino Lógico O meu O meu Lógico Vai lá nos meus destaques Tem um destaque lá Com o negocinho Do Spotify Clica lá Vai no meu podcast Porque eu falo O espanhol argentino O melhor do mundo Espanhol e castellano São a mesma coisa Romeu e Fábio É exatamente a mesma coisa A diferença que tem Entre seis e meia dúzia É a mesma diferença Que tem entre espanhol e castellano Dois nomes Para chamar a mesma coisa Bora lá É Você conseguiu responder Todas as perguntas Bora lá Quando eu devo usar De E quando eu usar Del Vamos lá De e Del Bora lá O de Tem a mesma função Que tem no português De Exatamente como no português De De algo Caramba Uau Pessoal 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 Instagram liberou Fazer mais uma hora de live Bora Vamos em frente Vamos em frente Vamos continuar Vamos continuar Eu estava aqui Apreensivo Olhando O reloginho Terminando O tempo Falei Vai dar uma hora Vai me derrubar Não Passou de uma hora E não tem nenhum problema Isso aqui Dá tempo de responder em paz Bora lá Vamos lá Tânia Vamos responder a tua pergunta De e del O de Ele vai acompanhado Sim Com o la E com lo Por exemplo É El libro De la professora De la professora Então quer dizer que o livro É da professora É dela Ok Ou por exemplo Ou com lo Te acordás de lo que hablamos? De lo que hablamos De lo Ok Mas quando é De E ele Fica Del Certo? Del Por exemplo El libro Del professor Não Eu não vou dizer El libro De el Professor Não El libro Del Professor Ok La rapiceira Del Muchacho Não é De el Muchacho La rapiceira Del Muchacho Beleza? Pessoal Vamos lá Se alguém mais tem dúvidas Pode jogar aí Aqui na Caixinha de perguntas Que eu Ajudo vocês Essa semana Eu vou publicar Novos podcasts Lá no Spotify Novos episódios Tem umas boas semanas Que eu não publico nada Estou prometendo 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 E não compro nunca Foram dias Bem corridos Mas Essa semana Já provavelmente Já amanhã Publico novos episódios De podcasts Lá no Spotify Para que vocês possam Escutar o espanhol No seu tempo livre Galerinha Galerinha Linda Pessoal Vocês são incríveis Vocês são demais Vocês ficaram aqui Uma hora Me aguentando Parabéns Para vocês Gente Vou deixar vocês Vamos descansar Que amanhã é dia de luta É dia de guerra Para todo mundo Amanhã voltamos A rotina De todos os dias Amanhã Estamos aí Com todas Todas as pilas Com todas as forças Qualquer coisa Estou à tua disposição E você que tem Feitinho aí A tua folhinha Manda foto para mim Lá no 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 meu direct Que eu tenho um presente Para você Que eu vou te mandar Beleza Tem como Tem que baixar esse app É o Spotify O Spotify Para escutar os podcasts Gratuito Tem a versão paga Mas você pode escutar Os podcasts Gratuitamente Sem nenhum problema Beleza Eu também não sabia Que dava para usar o Spotify Na versão gratuita Mas dá sim Gente Beijão para vocês Boa noite Bom final de domingo Descansem A maioria de vocês Amanhã cedo Vai trabalhar Muitos aqui Acordam cedão Para trabalhar amanhã Então vou deixar vocês Descansarem Que amanhã Estamos aqui de volta Com toda a força Com toda a energia Pessoal Tem mais uma pergunta aqui Vamos lá Gente Beijo para vocês Boa noite Que descansem E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau